Bombeiros goianos se destacam na disputa do Ironman Brasil. Com muita força e garra, eles competiram a prova de triatlon em Florianópolis. E olha, um deles ainda conseguiu se classificar para a segunda fase da prova, que é lá no Havaí. Olha que demais! A tenente Anaís e o sargento Ribeiro fazem questão de mostrar as medalhas que ganharam na mais importante prova de triatlon. Os dois se prepararam por mais de 22 semanas para participar da prova que aconteceu em Florianópolis. O Ironman é composto por 3.800 metros de natação, 180 quilômetros de ciclismo, 42 quilômetros de corrida. E o objetivo era completar. Então, trouxemos essa realização. Foi uma conquista e quem sabe nos próximos anos possamos repeti-lo. Agora mais seguro, já ciente de como é a prova, da dinâmica. No momento é comemorar, celebrar essa vitória. Ele conseguiu concluir a prova em 11 horas e 27 minutos. O tempo não importou muito, porque o objetivo mesmo era conseguir concluir a prova. Foram 1.600 triatletas de 36 países. Então, cruzar a linha de chegada foi a nossa vitória. E quem sabe nos próximos possamos melhorar tempo. Mas trazer essa medalha para casa, para Anápolis e para o Corpo de Bombeiros trouxe uma realização pessoal e esportiva enorme. Já a tenente Anaíse conseguiu terminar a prova em 11 horas e 13 minutos. O desafio não foi fácil. Tivemos várias adversidades com relação a clima, chuva, vento. Então, assim, a gente realizou um sonho mesmo. E estamos muito felizes de estar representando Anápolis, Goiás e a corporação. Então, foi a realização de um sonho mesmo. Com esse tempo, a tenente conseguiu ficar entre as 40 mulheres selecionadas para uma segunda fase da prova, que deve acontecer em outubro, lá no Havaí. Aqui no Brasil tem essa prova, nessa distância acontece apenas em Florianópolis. E lá tem a classificação para o Mundial, que vai acontecer em outubro no Havaí. E eu consegui essa vaga, né? Na minha faixa etária tinha a quantidade de vaga e eu estava dentro dessa quantidade que foi selecionada para ir para o Havaí. Já faz mais ou menos duas semanas que os dois passaram pela prova lá em Florianópolis. Mas eles ainda se recuperam por conta da exaustão que são submetidos durante essa prova. Só que a tenente Anaíse, a partir da semana que vem, começa um novo ciclo de treinamento. Justamente para enfrentar uma prova que chega em outubro, lá no Havaí. Tenente, como é que vai funcionar a partir de agora o seu treinamento? Sim, como você mesmo disse, agora o nosso corpo precisa de dar uma desacelerada, o descanso, o relaxamento muscular. Mas a partir de semana que vem eu já entro numa nova periodização, um novo ciclo de treinamento, alinhando com rotina de trabalho, de treino, para alcançar melhores índices, melhores tempos, nessa prova que vai acontecer em outubro, lá no Havaí. E agora a gente fica aqui, torcendo para a tenente Anaíse superar as expectativas e os limites da prova passada e continuar representando o Goiás em uma das mais importantes provas de triatlon do mundo. E agora é ver o que tem para melhorar, para chegar bem e representar bem o nosso país. E agora é ver o que tem para melhorar, para chegar bem e Ife. E agora é o meu negócio de se dar uma das forças que podem ser como pessoas. Tchau, 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 tchau. E aí 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 Tchau.